Redmi Note 11 versus Redmi Note 12. Será que existe muita diferença entre os dois? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então, bora lá. Vamos começar aqui falando sobre a tela dos aparelhos. Aqui nós temos uma diferença, viu? Porque o Redmi Note 12 tem uma tela de 6.67 polegadas, enquanto o Redmi Note 11 tem uma tela de 6.43 polegadas. Pois é, tivemos aqui um avanço de praticamente 0.2 polegadas a mais aqui para o Redmi Note 12, e isso vai fazer uma diferença para você utilizar ele no dia a dia. E essa não é a única diferença não, porque o Redmi Note 11 vem com uma tela Super AMOLED, enquanto aqui no Redmi Note 12 nós temos uma tela OLED. Existe muita diferença assim, Elisio? Não. As duas são telas excelentes, de boa qualidade, bom brilho e bom contraste, mas as telas Super AMOLED têm uma qualidade um pouquinho acima das telas OLED. Só que, embora você ganhe um pouquinho em qualidade no Redmi Note 11, aqui no 12 você ganhe fluidez, porque nós temos aqui uma tela de 120 Hz, enquanto no Redmi Note 11 a tela é limitada a apenas 90 Hz. Ambos modelos têm impressão digital e ela ocorre aqui no seu botão power. O Redmi Note 11 não é diferente, também vem no botão power a sua impressão digital. E para você que é gamer, que quer saber, e aí, eu compro agora o Redmi Note 12 e o Redmi Note 11 já vai me atender muito bem. Olha, tem uma diferença boa aqui que é bom você saber e é favorável para o Redmi Note 12. A nova versão está realmente com uma potência, um desempenho superior. Nós temos aqui o Snapdragon 4 com a Gen 1, pois é, o Snapdragon no modelo do Redmi Note 12 com um precinho bem bacana você consegue ter. E só para você ter uma noção, nos meus testes de benchmark com a AnTuTu, a pontuação desse aparelho foi de 373.497 pontos. Aí você fica e diz, eu e o Redmi Note 12? Como é que ele se saiu nesse teste de benchmark, hein? Olha, eu não tenho um modelo aqui em mãos, então eu peguei os dados informados através do site da Akimovil e em seus testes o Redmi Note 11 chegou com a pontuação de 248.639 pontos. E olha que diferença enorme entre o modelo ou outro. Isso acontece porque o Redmi Note 11, ele vem com um processador Snapdragon 680. E também é bacana, né? Tem um Snapdragon presente também no aparelho do Redmi Note 11, mas ele é inferior à nova versão. E não somente isso que é diferente entre eles. Os modelos presentes no mercado, as versões que você consegue pegar do Redmi Note 12, o Redmi Note 11, o normal, acaba sendo diferente também. Porque no Redmi Note 12, a gente tem as versões que começam com armazenamento interno de 128 e chega até 256 GB. E a memória também tem diferença. Aqui, nós conseguimos comprar modelos que vão de 4 GB de RAM e chegam a modelos de até 8 GB de RAM. Já o Redmi Note 11, ele tem memória de 4 a 6 e armazenamento de 64 a 128. Então, se você procura um modelo com mais memória RAM, um modelo também com mais capacidade, né? Possibilidade de adquirir com armazenamento interno, o Redmi Note 12 vai conseguir fazer isso pra você e o Redmi Note 11 mais limitado. O Redmi Note 11, ele vem com o Android 11 de fábrica, já que é um modelo anterior, um modelo um pouco mais antigo. Já o Redmi Note 12, ele vem de fábrica com o Android 12. O 11, você ainda consegue colocar o Android 12 presente, mas aqui no 12, você não vai precisar se preocupar com isso, porque já está com o Android mais atual desde que sai lá da loja pra chegar na sua casa. E se você tiver interesse em adquirir alguns dos modelos, dá até uma olhada nos links que eu deixei na descrição, porque através deles, além de você comprar em fornecedores confiáveis, você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu quero falar sobre as câmeras. E é aqui que o Redmi Note 11 acaba se tornando um protagonista, porque ele tem mais câmeras do que o Redmi Note 12. Aqui no Redmi Note 12, nós temos a câmera principal de 48 megapixels e a sua câmera de 2 megapixels pra tirar fotos com aquele fundo de desfoque, em que um objeto ou a pessoa fica em foco e o restante atrás dele fica meio desfocado. Já o Redmi Note 11, ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels. Tem também essa câmera pra tirar foto com o fundo de desfoque de 2 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Então tem duas funcionalidades a mais em relação à câmera. E eu não vou poder aqui te confirmar qual câmera vai ter a melhor qualidade por não ter aqui em mãos o Redmi Note 11. Mas em teoria, ele pode fornecer melhor imagem por conta de ter mais megapixels. Mas não significa necessariamente que a qualidade vai ser 100% melhor. O que eu posso te garantir é o seguinte, o Redmi Note 12, ele traz fotos aceitáveis. Ele é um excelente custo-benefício, tem vários pontos bons nele. Só que a câmera, se o seu foco for realmente câmera, possa ser que não te agrade tanto. Celulares da Samsung, por exemplo, às vezes nessa mesma faixa de preço, consegue fornecer uma qualidade de câmera superior ao que nós temos aqui no Redmi Note 12. Eu sei que são poucos que vão trazer realmente essa realidade pra você. Então se essa informação foi útil, deixa aí o seu like, contribua com o canal, com a sua participação, pra ajudar que outros também cheguem e tirem as suas dúvidas sobre o Redmi Note 12 versus o Redmi Note 11. E na câmera frontal, acaba não sendo muito diferente. O Redmi Note 11 tem uma câmera com mais megapixel comparado aqui ao Redmi Note 12. Então para as fotos de redes sociais, saiba que Redmi Note 11 tem uma câmera de 13 megapixel e aqui o Redmi Note 12 tem uma câmera frontal de 8 megapixel. Ambos conseguem gravar em até Full HD a 30 fps, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. O que você não vai precisar se preocupar é com a bateria. Eles vêm com 5.000 mAh, tem a possibilidade de carregar com a potência de até 33 watts. A parte de gaveta de chips de operadoras também acaba sendo um pouco diferente, porque aqui nós temos dois espaços para chips de operadora. Mas se você quiser utilizar um cartão de memória, você vai ter que sacrificar um espaço do chip para colocar o cartão. No Redmi Note 11, não. Você tem dois espaços para o chip e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Os dois vêm com NFC presente, mas o Bluetooth aqui do Redmi Note 12, ele é superior ao do Redmi Note 11. 5.2 é o Bluetooth do Redmi Note 12, 5.0 é do Redmi Note 11. Eliseu está me dizendo que o Bluetooth do Redmi Note 11 é horrível, nada disso. É um bom Bluetooth, mas aqui do Redmi Note 12, ele é superior. O Redmi Note 11, ele vem com o som estéreo. Aqui no Redmi Note 12, eu adquiri a versão chinesa com a ROM global, como eu falei aqui ao longo do vídeo. E embora os sites informam que vai ser um som estéreo, eu confesso para você que eu não consegui aqui realmente identificar a segunda saída de som. Ele tem a saída de som aqui embaixo, tentei ver se era na parte aqui onde tem a chamada, mas não consigo ter nenhuma saída de som por aqui. Se você comprou um modelo como o meu e conseguiu identificar, deixa para mim nos comentários, porque talvez eu tenha que fazer algum teste aqui de audição, fazer alguns exames aí, porque realmente não consegui ouvir nada. Mas tem que ser a versão chinesa com a ROM global, viu? Não a versão global, porque nesse momento que eu gravo esse vídeo, a versão global ainda não saiu. Mas agora eu quero saber de você, depois de toda essa análise, esse comparativo. Qual dos dois modelos você achou mais interessante ou está mais interessado em adquirir? Deixa para mim também nos comentários. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.